A Cunha, a Cunha do C.A.G.A. A Cunha, menino, tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu, com a tetracampeã mundial. Ela hoje vai mostrar pra gente como ela conquistou esse título. E olha, eu vou falar sinceramente, custa-me querer que uma pessoa desse tamanho possa me levantar mais peso que eu. É muita técnica, na verdade, é força e muita técnica. Mas assim, essa maromba que você trouxe aqui, essa marombinha, isso aqui é fraco demais, Valência. Isso aqui a gente levanta assim só com a mão. Mas não vai ser esse, esse aqui, ó. Você vai ter que levantar esse daqui, ó. Ah, esse aqui, é? Esse daqui, ó. Só um treino hoje. Pega aí, Fábio. Aquecimento, na verdade. Ei, você tá de sacanagem, né? Não, é pura verdade. Tem quanto aqui, ó? 120 quilos. Tu pesa quanto? 51 quilos e meio. Tu vai levantar 2,5 a tua? Isso. Isso, só não peste, né? Na verdade, isso aqui é só um aquecimento. É só um aquecimento. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver na academia, se eu arrumo uma pessoa pra desafiar você. Ótimo, vamos lá. Tá certo? Vamos andar na academia. Inclusive, inclusive, pra mostrar que é fraco esse pezinho aqui, você, Valês, que eu trouxe logo uma mulher e eu botei logo pra lascar. Eu trouxe uma professora, a Tamires. Vem aqui, Tamires. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. A Tamires é professor personal trainer aqui da academia, né, Tamires? Isso. Ele dá muita aula aqui, inclusive, já me deu aula também. Eu sou o quê? Frouxo. Não com o Fábio que você tá falando, não. Tá falando comigo? Mentira. Repete só mais uma vez. Frouxo. Obrigado aí, valeu aí. Vai, levanta aí o peso, que esse pezinho é fraco. Vai, levanta aí. Vou tentar, vou tentar. O pezinho é fraco. Se o baixinho daquela levanta, qualquer um levanta. Dá não. Frouxo. Fábio, vá você primeiro, que você é tão fraco que eu vou deixar você levantar primeiro. Bora, miséria. Isso é uma vergonha. Frouxo. Frouxo. Eu sou o quê? Frouxo. E aí, quem que ele é? Frouxo. Frouxo também. Ou isso aqui é bomba? Não, não, natural. Natural, natural. Eu também tenho um músculo desse, natural. Ah, bom. Vamos lá, levanta lá, levanta lá, vamos lá. Esse é o meu treino. O meu recorde é 1,63 e meio. Esse é o meu aquecimento. É mais do que isso? Eu sou o quê? Frouxo. Eu sou frouxo. Eu sou frouxo.